Num recente concurso de pastilhas elásticas, a Violeta tentou fazer o maior balão com sabor a mirtil sempre. De 3 em 3 segundos, acrescentava uma pastilha ao balão gigantesco. No gráfico abaixo, o eixo do X representa o tempo em segundos. Portanto, este é o eixo do X ou das abscissas. E o eixo dos Y representa as pastilhas do balão da Violeta. Este é o eixo dos Y ou das ordenadas. Assinala os pontos de modo a mostrar quantas pastilhas tinha o balão da Violeta ao fim de 3, 6 e 9 segundos. Bom, de 3 em 3 segundos, ela mete mais uma pastilha na boca. Deixem-me assinalar todos os... O que nos interessa é a marca dos 3 segundos, a dos 6 segundos e a dos 9 segundos. Sabemos que de 3 em 3 segundos, ela mete mais uma pastilha na boca. Após 3 segundos, aqui é zero. Não nos vamos preocupar com os valores negativos. Passados 3 segundos, ela teria acrescentado uma pastilha ao balão. Após mais 3 segundos, ela acrescentaria mais uma pastilha e passaria a ter duas pastilhas no balão. Passados mais 3 segundos, aos 9 segundos, acrescentaria mais uma pastilha. Agora teria ao todo 3 pastilhas elásticas. E reparem, a razão entre as pastilhas e o tempo que passou manteve-se constante, porque ela acrescenta pastilhas sempre ao mesmo ritmo. 1 para 3 é a mesma razão de 2 para 6, que por sua vez, é a mesma razão de 3 para 9. Vamos verificar a nossa resposta. Muito bem! E aí Obrigado.